A gente pode ver que às vezes ele pesa a dose da tinta A flor foi o mais fácil de fazer, não foi, gente? Ó, quando você toma o seu cafezinho aí, vai pintando, pega um paninho, vai praticando Ou pega um guardanapo, igual eu tô pintando aqui direto no guardanapo E vai fazer aí a sua belezura Agora eu vou pegar o pincel, vou pegar aqui, ó, o verde oliva, né, gente? Ó, cuidado também pra não colocar nada demais, tá? Já tá muita coisa Então eu procuro colocar só os arabescos mais leve, ó, fechar aqui os pezinhos delas Né, aqui, ó Fechar esses espaços E aí E aí